Essa é foda, viada Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Toma, toma, vá pro vá pro Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Desligação inicial aqui é Ô Luiz, desculpa, é a mãe de O que ela falou pra você, desconsidera Porque além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem 15 anos, só vai só nos envolvida Ela bagunha pra essa mina, ela tá sem compromisso Adolescente, lembra de saber A camada da minha casa, eu vou te dar o chá vendado A mãe dela, ela visu, mas ela só vai escutar Vai te capucar, vou te porra, 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 porra Vou te botar pra você, tá no chá vendendo Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero, antes da vírgula mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo, só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Solta aquele pique Que desistência, você sabe como é Você pode me der, eu vou te der, eu vou te der Eu vou te der, eu vou te der Uma viagem de avião, uma princesa com a pressão Salva por favor do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de pato de quatro Que tesão, vai contar no meu coração Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai, rei na minha mão Tenho o melhor produto, sou a Lady Lady Sobrenome é lucro, tu sabe minhas rimas No artigo de luxo, faturando mais de cem K por minuto Ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fiz pra ti Vai, vai, malvado Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso O negócio é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é visuar na vontade Pude sobremesa, panetone Panetone não, oh, né 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo Já 25, tô senta no pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô senta no pau Já 31, você senta de novo Ai, mãezinha, vem com teu papai, não é? Vai, 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 vai Vou te catucar, vou te porrar Porra, porra, porra Vou te porrar, porra Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, uma louca chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Grabo pra te stalkear, tanto que te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peito pra mim E pin nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que é centário Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Essa é foda, viada Eu não sei que sou que você é o papai Eu não sei que sou que você é o papai Eu não sei que sou que você é o papai Você me faz isso, eu não sei que sou que você é o papai Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe do que ela falou pra você Desconsidere que além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que ser grande, só vai só dos envolvidos Dá pra pôr e a peça a pira Ela tá aceitando com isso Adolescente, ela vai te saber A batalha atrás agora E o trabalho da roupinha, a sacada é de toda hora Amanhã ela lavou as brumas e ela só vai escutar Então vai, vai pegando a visão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Agora eu nunca estive com uma baddie Hum, ela está calma, então eu adoro ela para o tally Oh s***, ok, vamos lá Agora eu nunca estive com uma baddie Ela está calma, então eu adoro ela para o tally Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão O time tá formado os caçadores tipo Show, o dono do pneu Cara fechada E o bonezinho tá de lado Picky, mavozão, não dá nem aqui, passa nada Olha o time, meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Diz que é baile da rua dá goleço no hino Sou o flecha do laranjinho, ela mole A cheira é curso que ela bota na palma Dá mal no chão e empina A bunda pra vagabunda Paz, a puta que tu é despeitável E nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslitos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não vou com uma cantada, vem ver o show na faixa Hoje tem outro em barriga de um Essa, essa é o pique de fora dessa Não passei o impresso pra me ver fazendo merda Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a rabo é gigantesca Então aplica Tô lá em casa, vai virar, aplica Puxa a tropa, chefinho Sou do fio aqui no morro pra correr perigo Encaixa na vibe, é som de jango, tu fica à vontade Encaixa na camela de detalhe Já inventaram Pecos, pecos, jacaré E também o Toma, saca a valona A onda agora é A onda agora é A K-47 é o porte do homem E o brasileiro, ai, já é lei Pe-te-fim, ai, vai, 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 vai. As faixas, só não faz assim vai, 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 vai. Dança mais que o Michael Dean Ela vai de frente, ela vai de cu, ela vai de frente, ela vai de cu, ela vai de frente, ela vai de cu, vão por pau. Música Música Go best friend, come and fuck me like a hoe best friend I ain't trippin' on the hatin' ass niggas Someone want some attention, I don't know that man A net vai passar ralada pra Maquis me bota saca tudo nessa F***, saca na minha Tu f*** vai te Maquis me bota Põe onde a Cris já é o fibra Olha essa marquinha de fita De todas as maquiadas O serinho que é só o sol O serinho que é só que eu tô indo Vou deixar o que eu sou para a China Eu faço o dinheiro para a China Obrigado O serinho que é só que eu sou para a China Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Bota a mão no chão Haha, vai pegar sim Tá, 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 tá Oi, oi, toma Tá, 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 tá TSP 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 Essa é pra você, novinha I know you've been, I know you've been Dancing, dancing, dancing like you fucking got a reason Dancing like it's something to believe in Dancing like it's fucking dancing season Blame it Na hora novinha se solta, o baile todo se joga Parece que isso é magia, que é bruxaria quando o bicho toca É tudo grave, é pá, pum, bate que bate, faz tum, pum Solo seduzente, que enfeitiça seu I don't want to got no tights, I don't want to fuck all night Yeah, yeah Oh, 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 baby, I need to know All that challenge shit is over with We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna hug you Haha, vai Pegasus Piques industry, bota aquele pique Vou botar, vou botar Tudo que pariu, DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha Um, é treta Me faz enlouquecer Yeah, yeah, yeah Da medida certa do prazer New track Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar, eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Sober Você se foi Gostava tanto de você De baile, baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei quem é tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Tô tentando Suave como um vulcão Tranquila como um vulcão Se joga num vulcão Não Não sei porque você se foi Gostava tanto de você E de baile, baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei quem é tudo a ver Ninguém te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate da tropa do maridão Tropa do peixinho Ei, maridão Tropa do peixinho Tropa do peixinho Ninguém te forçou Outta time Baby can go to play Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Girl Oh, I got Rebola em câmera lenta Chama as amiga que brisa no chão Ela fica no colo Ela senta, vai Não falado por aí Bagulho sério Não se esqueça Xícara é uma coisa que coloca no cabelo I'll be fucked up If you can't be right I do the time I do that I never would've told you I change Esse amigo Isso é esse Veste com a bunda Veste com a bunda Veste com a bunda Bundas, 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 bundas Bunda, 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 bunda Ela subiu, desceu, subiu Desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Eu vou, que eu reposso teu a bunda Vem me abocando, bafurando com os amigos da bunda Pocas as águas de batida, o plantão foi sofrido e não vamo blindar Ela quer um lance escondido, robôs e proibida na vinha taluca Se esconde aqui, eu sou parte dela, já dá confusa querendo lidar Vem cá, linda Bichinha se revela Ela que tá rebolando, descendo de perna aberta Muito louca O proide tá aí, hoje vai inventar com ela A tropa tá aí, hoje vai inventar com ela Ela flexiona a tchaca, flexiona a tchaca Ela flexiona a tchaca, flexiona a tchaca Ela flexiona a tchaca Ela flexiona a tchaca, 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 flexiona a O papai que tá na zaga Eu vou ter que Depois que rolar não vai manar Pra amizade continuar No sigilo perigoso A gente vai se pegar No sigilo perigoso A gente vai se pegar Calada Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do bundão Atra do bar, eles vêm pelas dentro do carro de cotão As piranha me ama Daquele jeito As piranha me ama Daquele jeito Eu boto a pistola boa Ela joga o bundão no chão Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola por outra Ela joga o bundão no chão Ai, meu Deus Eu boto a pistola Eu vou ter que Eu boto a pistola Eu boto a pistola Eu boto a pistola Lá de coração, cachorro, lá de coração 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 Vota, vem aqui, vem o seu palco, tá sentado, me favorizar, não quero me relacionar Pode, pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo, pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Que empurra, que ela gostou, que machuca Só chame ela de puta, que não pode parar Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, não deixa de honrar O negócio é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é visuar na vontade Desce um pouquinho Só pra me convencer, que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Da medida certa do prazer Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Tudo tem baile na quebra Bebê agita Colegas, colegas que o DBS e o DB vai te buscar Ela se amarra, peça no carimbo, interesse Ainda atendido na família pra brotar Hoje tem baile no cerrão Chama a beat pra sentar Busque e deixa ela na onda e o canto É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de babo 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 Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda Bebê tu se fudou Tá na treta de abate Da tropa do maridão Pai do peixe Ei maridão Pai do peixe Pai do peixe E gente força Pai do peixe Pai do peixe Do peixe Do peixe Do peixe Do peixe Duas brugueirinhas famosinha do mundão Atrás do bar Eles ré Pelas réunas Do carro de cotão Vá com o carro Que quer de uma vez Tu faz o que é louca Da tua amiga No café Que quer de uma vez O rei se deixa render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Provocar e deixar você querer As piranha me ama daquele jeitão Eu boto a pistola pro altela, jogo o bundão no chão Eu boto a pistola pro altela, jogo o bundão no chão Você se foi, gostava tanto de você De baile, baile, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Não sei o que é tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Pessarinho 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 Balança ombri, balança ombri, balança ombri, balança ombri Trava, para, e tu joga, cabelo Hoje tem bailão, eu vou me envolver com a chuva Bevilha, 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 bevilha da puta Cara fechadar, e um bolãozinho tá de lado O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, eu toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, eu toma, toma, vá pro papo Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a rabo é gigantesca, então aplica Tô lá em casa, vai rir, abrindo Homem é pacienta, vocês, vocês querem amar Homem é pacienta, vocês, vocês querem amar É por isso que sabe, é por isso que sabe Emocionou, o seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, 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 oh-oh-oh-oh O seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, 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 emocionada Calma, respira, relaxa, manquinha Calma, respira, relaxa, manquinha Bota a mão no chão, chão Puxa a tropa, chefinho Sou do fio aqui no morro pra correr perigo